Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Rapaz, shopping do torneiro Danilo Apareceu com 70 aí, cara Rapaz E quer correr pro nosso Fogacê Vambora lá, fi E aí? Nós sempre tá pronto, fi Certeza? Agora Rapaz, vamos ver que moto que ele trouxe E a moto do cara, mano Vamos aí, que hora é essa? Você trouxe, você trouxe uns 70 E você tá corretando o que aí, fi? Fala com nós aí Tô colocando metanol aqui, ó Ah, é metanol, você tá colocando metanol aí? Mas nem marcou o pé e já tá trapaceando? É louco, ó, metanol puro E aí, neguinho? Metanol puro Você tem pra dizer, o cara trouxe uns 70 aí Ninguém sabe de onde que apareceu isso daí E quer desafiar o HC O cara ficou um parafuso aqui, mas Tá foda? Vou falar você, tô sincero ali, ó Pelo tamanho da flange, tem maldade ali É mesmo? Rapaziada, essa moto aqui É aquele protótipo que a gente tava andando Que tava emprestado O Danilo tinha emprestado o protótipo Que a gente tava sem A gente montou aquele protótipo ali Devolvemos o protótipo pra ele Rapidinho ele já achou um motor 70 Da onde que vem esse motor 70 aí? Fala pra galera Eu tinha, bô Eu tinha, bô Ah, você tinha no estoque, então? Tem dois Mas aí, esse galão escrito nitro aí Tá meio estranho Rapaz Rapaz Rapaz, então tá aqui a motinha, ó Essa moto aqui é a moto do Danilo Shopping do Torneiro Certo? Tá com o motor 70 aqui, mano Ele falou que é 70 Você acredita que é 70, né? Eu acredito Porque vai ter que desmontar Não, não tem essa Desmontar não Vai ter que desmontar Mas nós sabemos Depende do giro aqui Ó Não Pera aí Olha aqui Os caras dos 4 milímetros de Goiânia lá Já falou Aí, mano Os caras vão ficar com medo No giro do nosso motor Os caras ligaram os 4 milímetros Eu fiquei medo Rapaziada, então olha aqui Tá forte, hein? Tá forte? Rapaz Ô, ô, neguinho Chega de acertar Vai, ó O desafio que ele lançou Tá aceito Mas com uma condição É Deixar, ligar a moto Pra vir ouvir o barulho aqui na rua E dar uma puxadinha na rua ali Aí eu vou É Mas nós já varrei aí, Danilo Aí não vai ter combustível, mano Tem sim, ó Só uma puxadinha aqui na rua Na avenida Eu só faço uma vez, claro Mostrar pra galera O barulho desse motor A galera vai comentar aqui Se realmente é um 70 ou não Já tá bom Olha aqui o motor, rapaziada, ó É um motor de 150 Motor de 150 Mas Mano do céu Olha o tamanho Da flanja que tem aqui É um travequinho É um travequinho aqui? É Olha aí Relaçãozinha Pequenininha Tem coisa Tem coisa aqui Ô, Cleber Ô, Cleber Olha o tamanho dessa flanja, bicho Sei não Acho que ele tá mal intencionado, viu Beleza Eu falei pra ele Aceito o desafio Mas ele vai ter que dar uma puxadinha aqui na frente Pra não ver o barulho do motor Tem que pegar essa moto Eu quero o barulho dela Lógico, lógico Certeza, né Então a moto tá aqui, rapaziada O nosso HC tá aqui também, ó Só tá seu tanque e seu banco Mas aqui é só pôr o tanque e o banco Tá acertadinho já Tá com o carburador Bateria Tudo bonitinho, mano Aqui é só ele riscar fogo e Ir pro arrancado Shopping do torneiro Vai ligar a sua moto E vai dar uma vortinha Eu quero ver Eu quero ver E o capacete? Vai ser aí mesmo? Vamos ver, rapaz Mano, agora eu tô vendo o carburador do trem aqui, doido O carburador tá muito grande esse motor aí, mano Tá meio estranho, né? Tá meio estranho, Danilo, isso aí, hein? Ah, esse cara tá tirando, mano Vai, vamos ver, vamos ver esse trem aqui, vai Vai Ligou, rapaziada, ligou o trem Parece ser bruto, hein, Clebão Barulho tá meio nervoso, hein? Tá meio perigoso, hein? Vamos ver, vamos ver Olha lá, tá mexendo ali Ela tá vindo o botão do nitro Alguma coisa tá aprontando, olha lá Ah, filho da peste Olha lá Não, quer acelerar aqui, filho Vem acelerar aqui, vagabundo Olha a motinha, rapaziada Olha lá, olha lá O que tá acontecendo? Tá fechado o combustível? Se não abrir o combustível, não vai, né, Danilo? Hein? Se não abrir o combustível, não vai, né? Rapaz do céu Olha o carburador XR600? Tá mexendo aqui, hein, bagulho, hein? XR600 ou XR400 o trem, e aí? O que é? Vamos ver, peraí Quero espreito, tá vazando ali o trem Não adianta, assim não vai parar de vazar Olha lá, ligou, ligou o trem Olha lá, olha o bichão, ó Eita porra, mano Bichão puxou mesmo, tá bom, hein, mano? O motinho tá bom, hein, neguinho? Rapaz Será que é um 70 mesmo, neguinho? Rapaz, vocês não acreditam Mas será que é um 70 mesmo ali? Hã? Será que é um 70 mesmo? Você vai abrir, ué? Pois tá de brincadeira com nós Deve ser um 70, 075 Eita porra, o que vai mudar? Olha lá, rapaziada, ó Rapaz, o motinho tá bom, hein? Nossa, eu quero ver esse trem Olha o cachorro aí, meu Rapaz, Danilo É 70 mesmo? 70 Certeza que é 70 esse trem aí? 70 Rapaz, tem até a lentinha minha Não tem lenta não, hein, mano Deixa eu ver Ah, caralho Rapaz, dá outra puxada pra nós ver Dá outra Dá mais uma puxadinha pra nós ver Vai aqui, ó Faz aqui, dá uma puxadinha Eu quero ver antes de aceitar esse desafio Eu quero confirmar, vai Só mais um pra me sentir Pega um capacete ali, cara Pega um capacete, pega um capacete pra você Pera aí Aí, capacete, agora vai, hein Rapaz, cheirão de nitro metano da porra, mano Tá com nitro metano, esse copo, hein Tá com nitro metano, mano Ah, nitro Tá no nitro, neguinho Tá no nitro, esse filhão Tá sim, né? Olha o cheiro, filho, do bagulho Você acha que não tá, não, neguinho? Olha o cheiro, filho É metanol, filho Se não tem sorteio Como você confia esse cara? Não sei Rapaz Mas você confia nele? Hã? Você confia? Ah, ele tá com nós, né, mano Ele é nosso parceiro Mas como você sabe Se ele não deu um atrolado dentro de nós? Ah, ele não vai saber na cilindrada, né? Rapaz, ele não sabe de onde vem esse motor Hum Agora o cheirão forte desse Chega falando que é 70 Ó, só quem vai saber a verdade do cheiro É o pessoal que tá assistindo Rapaz, do céu Ó, tá vindo, ó Vai! Rapaz, do céu É, parece ser um 70 mesmo Pelo que eu vi passando aqui Parece ser um 70, rapaziada É Parece ser um 70, sim Parece ser um 70, sim Parece Parece Ó Falta a relação, hein? Você tá focada Olha lá Olha ali quem tá te esperando Olha lá Tá vendo lá? Olha ali, ó Olha lá, tá mandando um salve Mandou um oi Mandou um tchau Vou ter que oprimir o componente aí É mesmo? O oponente Então vai, então vai Ah não, ele liga a moto assim Ele chega, ele chega, liga a moto na oficina aqui O Oscar quer Então vai, então Agora eu vou apresentar o nosso HC É, mano Ó, e outra Aqui tá de MM Race Food Doa quem doer Rapaz É MM na área, hein MM tá na área, hein Doa quem doer Combustível é livre Rapaz, negubala ligou o HC, mano Negubala ligou o HC Ó o HCzão aí, ó Ih, Dani Vai segurando o HC aí, pai Vai, vai segurando Pelo roubo, pelo berro Esse motor já levou ferro E aí? Olha lá, rapaziada, ó O que vai dar as duas motos, será, hein Vai ter rachinho das duas motos, hein Olha lá, ó Eita, brilho Chegou o HC E aí, Dani O que você tem pra falar? Vamos lá, filho Bora? Marcha Rapaz, o cara quer mesmo? Então, pelo que eu vi ali, parece ser um 70 Mas, eu não... Eu tô e não tô Com medo Eu tô, eu tô Você tá aí, não tá? Eu tô e não tô Só acredito na pista mesmo, mano Porque... Medo eu já tô passando Acelerar bonito, acelerando também, né É Eu acho que vai dar uma briga de gigante, rapaziada Dois 70mm aí E é o seguinte Você tá ligado que era pra ter 3,70mm, né? Quatro Quatro? Quatro Verdade Mas um Não conseguiu cumprir o desafio de montar É O outro tirou férias O outro tirou férias O que aconteceu com o outro, Danilo? Foi pra praia Foi pra praia, Cleber? Foi pra praia, mano Foi pra praia Chupou manga Não, não tinha Fundiu o induzido Essa é a verdade Fundiu o induzido do cérebro Então, o que sobrou foi esses dois aqui E, rapaziada Dez mil likes nesse vídeo Misericórdia Dez mil likes nesse vídeo Pra gente trazer o próximo vídeo Que vai ser As duas aqui, ó 70 de 150 Verso 70 do HC E lembrando Aquele ali não é o nosso 70 Esse aqui é o 70 do Shopping do Torneiro Eu vou trazer um vídeo do nosso 70 Rapaz, que novidade, hein? Não, você não tem culpa Por quê? Porque a culpa foi a válida de Titano Próximo vídeo Vamos lá, então Então, até o próximo vídeo Tchau, obrigada